Um assalto no bairro Minas Gerais. Três policiais militares feridos. Um deles foi baleado pelos bandidos. Os outros dois militares acidentados tiveram ferimentos leves. O sargento atingido por tiros passou por cirurgia e não corre risco de morte. A polícia segue em caça na captura dessas pessoas e principalmente investigando o envolvimento dessas pessoas no crime. Acompanhe. Militares feridos, um deles baleado em uma viatura destruída. Helicóptero da polícia militar sobrevoando a cidade. Intensa movimentação policial foi registrada na noite desta quinta-feira em parte da região norte de Uberlândia. Tudo começou depois de um assalto no bairro Minas Gerais, na mesma região. A polícia militar foi chamada e, diante das informações, começou a busca pelos assaltantes. Já na divisa do bairro Jardim Brasília, com São José, no setor industrial, eles deram ordem de parada para pessoas que estavam em motos. Assim que o oficial se aproximou, foi baleado na perna direita. Dois tiros feriram o sargento. Na foto, o oficial aparece ferido, sendo socorrido por moradores e PMs. Este vídeo mostra a movimentação no local em que ele foi atingido. E a pessoa que faz a gravação narra o que testemunhou. O que vem do serviço, o policial veio na frente aqui, parou aqui para abordar o cara na moto aqui. O cara pegou o fundo nele e vazou. Esse vídeo já de Brasília. Aí, ó. Aí. Agora, agora aqui, ó. Enquanto o sargento era socorrido, outros militares saíram para localizar os criminosos. Uma equipe acabou se envolvendo num acidente, na Avenida Coronel José Teófilo Carneiro. Após a rotatória, perderam o controle do veículo e bateram num poste. Na viatura, havia três PMs. Dois foram levados para o hospital. Pouco tempo depois, a polícia prendeu um adolescente, suspeito de participar da ocorrência. A PM busca, pelo menos, mais duas pessoas que podem estar envolvidas na tentativa de homicídio contra o sargento. Um trabalho que é importante sendo feito a partir de agora. E, claro, a nossa torcida em relação à recuperação de todos esses militares, principalmente do sargento que acabou sendo baleado. Tarsis Duarte, nós temos atualizações em relação ao estado de saúde do sargento? Temos em Vio Rafa, o filho do sargento que foi baleado, informou para a nossa equipe que o pai passou por cirurgia e se recupera bem. Por meio de nota, a Polícia Militar de Minas Gerais informou também que um menor suspeito de envolvimento no crime registrado ontem, toda essa bagunça que nós mostramos aí na reportagem que aconteceu ontem aqui em Uberlândia, um menor foi apreendido e que um outro suspeito já foi identificado. E que todos os esforços estão sendo feitos para que ele seja preso e apresentado aí à Delegacia de Polícia Civil e à Justiça para entender tudo o que aconteceu de fato, amarrar todas as pontas ainda soltas. Recapitulando, foi aqui nesse local que a viatura da Polícia Militar bateu no poste ontem à noite ao fazer buscas por esses suspeitos de cometerem um assalto no bairro Minas Gerais, aqui em Uberlândia. Estamos no bairro Jardim Brasília. Foi aqui que essa viatura bateu no poste. Os dois policiais militares que estavam na viatura, eles também tiveram ferimentos leves e foram socorridos, também se recuperam bem. Antes deles terem batido essa viatura, um sargento da Polícia Militar foi baleado enquanto fazia uma abordagem a um motociclista em atitude suspeita. Esse motociclista era suspeito de envolvimento no assalto que tinha acontecido mais cedo. Esse suspeito simplesmente atirou duas vezes na perna do policial militar e fugiu. Foi aí que toda aquela intensa movimentação policial que a gente viu na reportagem começou. Mas então, estamos aí com as atualizações dos estados de saúde desses três policiais militares. Rafa? Deixa eu até mandar um abraço para o sargento. Sei que ele está acompanhando a gente. Não só ele, mas a toda a família. Força nesse momento. Força mesmo. Tenho certeza que logo, logo ele estará recuperado, voltando à ativa, voltando a fazer o que ama. E é uma situação que, lógico, preocupa, preocupa todo mundo. Nós estamos falando de uma abordagem que foi feita a partir do momento que denúncias chegaram para a polícia de criminosos que teriam cometido um assalto no bairro Minas Gerais. Se deparando com a motocicleta, a polícia fez o trabalho de praxe. Se aproximou, houve a abordagem e ele foi surpreendido pelos disparos de armas de fogo. A partir do momento que isso aconteceu, outras viaturas se deslocaram para a região e começou uma intensa perseguição, ocorrendo aí um acidente onde dois militares acabaram feridos, com ferimentos leves. Então, uma situação triste que envolve aí muito a questão da segurança pública aqui na nossa cidade e a ousadia dos criminosos, que a partir do momento que são abordados pela polícia, estão prontos até para revidar. Mas é importante dizer que a polícia está preparada, vai dar uma resposta rápida, um menor que estaria envolvido nesse crime já foi apreendido e já existe a identificação de outro envolvido e a polícia está fazendo esse trabalho e é questão de tempo. Tenho certeza que logo, logo a gente vai estar trazendo atualizações sobre as prisões e entender o envolvimento dessas pessoas nos crimes. Bom, obrigado, Tarso. Qualquer novidade a gente volta a trazer as informações. E você de casa, fica à vontade, o WhatsApp está à disposição. Quero muito que você continue interagindo com a gente, participando, comentando, mandando imagens, vídeos, você faz o programa junto comigo.